Oi, hoje eu vou falar sobre a cidade de Safed, cabalistas, guerreiros, cristões das cruzadas e artesões, todos têm um lugar na história da cidade da Galileia Safed, Tzfat em hebraico, uma maravilha no norte de Israel que remonta a mais de dois mil anos. Dada sua história rica e vibrante, cenário atual, Safed é um must-see quando você visita Israel. Seus maiores atrativos são a colônia de artistas e importantes lugares religiosos datados em torno do século XIII a XVI. Pintores, escultores, artistas, testês, oleiros, calígrafos, sopradores de vidro e os escrivas lotam a Street Gallery na colônia de artistas de Safed. O Museu de Artistas de Safed possui uma coleção permanente de pinturas e esculturas. Além disso, o Museu Fresnel também é uma grande vitrine do mundo da arte de Safed. O pintor Yitzhak Fresnel, bisneto do fundador do movimento racídico no século XVIII, liderou um grupo de artistas na criação da colônia mística Safed. Um dos centros mais novos e mais abrangentes para a arte é uma filial da Galeria de Jerusalém, a Tenda de Sará, localizada na Cidade Velha. Possui sete diferentes galerias expositoras e venda, centenas de itens feitos por mais de 70 artistas de joias a pinturas. Fundado por imigrantes de Montreal, cerca de oito anos atrás, a Tenda de Sará tornou-se o distribuidor exclusivo do artista israelense Ave Ben Shimon, cuja exuberante arte com influência fovista e cubista é exibida em mais de 100 galerias de todo o mundo. Vale a pena visitar. Até a próxima semana.